Bom dia Tiago, bom dia Joseval, professor Vila, Denise e todos os ouvintes. Realmente avançou pela madrugada, as emissoras precisavam rever esses horários desses debates, porque se a ideia é prestar um serviço à população, está dando errado. O debate começou com uma audiência por volta de 30, na casa de 30 pontos, terminou com 7. Então ninguém viu o final, ele vai ter pouca importância na formação final do voto, mesmo porque os candidatos não tem mais propaganda de TV. Então não vai dar tempo nem de fazer aquele rebote ali, de repercutir o debate. Então o final é praticamente inócuo. Nos bastidores ali, eu sentei perto das campanhas do Dória, do Haddad e do Russomano. Sentei nessa zona mista ali, entre as três campanhas. Os petistas muito nervosos, viu Tiago? Eles procuram nas redes sociais demonstrar um otimismo exacerbado, que já está havendo uma virada, que o Haddad já está no segundo turno. Mas quando você conversa nos bastidores, a conversa é diferente. Eles dizem que não há garantia de que ele passe ainda, que os trackings não mostram isso, mas que eles contam com a militância de última hora, para tentar dar esse impulso que ele precisa para ultrapassar o Russomano e a Marta. Com a Marta ele está ali no empate técnico, como a gente viu na pesquisa Jovem Pan Paraná Pesquisas, é parecido com os números telefônicos que eles têm, mas com o Russomano ele ainda precisa ganhar um fôlego e o Russomano cair bastante para ele passar. Os aliados do Haddad admitiam ali nas conversas de bastidores uma coisa interessante, que o prefeito não admite, porque ele nunca admite nenhum erro. Admitiam que foi um erro essa coisa da indústria da multa, que eles dizem que não tem indústria da multa, tem indústria da vida, etc. Mas os aliados dele reconheciam, diziam que não era necessário aumentar em tanto assim a receita com multas. Nesse final, dizem que estava sim havendo guardas multando em cima dos pontilhões, em cima dos viadutos e que isso foi retirado agora na reta final da campanha. A Marta se enrolou um pouquinho numa pregação de voto útil que ela precisava fazer no final e não reforçou o número dela. Os martistas estão muito preocupados com essa coisa de que as pessoas não sabem que ela agora é 15 e não mais 13. O Dória é muito tranquilo, procurou não errar, procurou fazer um debate ali todo propositivo, conseguiu, fez uma tabelinha com a Marta, por quê? Por que ele escolheu fazer tabelinha com ela? Porque ele acha que ela não vai ao segundo turno, ele acha que ela está em queda, que ela está desidratando, que ela não vai ser sua adversária. Espera ter o apoio dela no segundo turno contra o Haddad ou contra o Russomano, que é quem ele acha que ele vai enfrentar.